Mas antes eu quero trazer o caso de um ladrão que aproveitou o descuido de uma mulher que deixou a porta do carro destravada. Olha só o que que ele fez. Ele furtou objetos de dentro do veículo. Tá vendo essa câmera que tá filmando tudo, ó? É a câmera que foi instalada no automóvel da vítima. E esse aparelho registrou a ação. Você vê que tem a imagem do lado de fora e agora do lado de dentro, ó. Será que ele não percebeu que tinha uma câmera ali que tava sendo filmada, ó? Dá pra ver quando o bandido para em frente ao carro. Ai, peraí, ele foi abordado pela mulher. Ele vai embora na cara de pau assim? Meu Deus. Ele vai embora na cara de pau? Olha isso. Ela foi roubada na cara dura. Veja mais uma vez, ó. Ele vê um roubo de oportunidade. O quê? O carro tá destravado. Para o veículo dele. Aí agora, veja só. A imagem do lado de dentro. Ele abre a porta do passageiro. Mexe na bolsa, né? Essa bolsa que tava no chão. Aí, a motorista vai vir, ó. Ó, ela vem. Vê o assaltante sentado no banco do carro dela, mexendo nos pertences. Aí essa mulher chega a indagar o rapaz. Falou, o que você tá fazendo aqui? O cara de pau disse que foi um engano. Confundiu o carro. Olha a ideia. Entrou dentro do carro e foi embora. Aí, quando ela foi olhar, viu que realmente tava faltando alguns itens, incluindo 150 reais em dinheiro, um fone de ouvido e até as moedas que estavam no painel. É cara. Tem que comprar um óleo de peroba pra esse cara de pau, Dani Brandt. Óleo de peroba e que ele seja localizado e preso, né, Dalisson? Pela cara de pau e também por ter cometido ali um crime, né? Querendo ou não, por mais que foi ali uma ação tranquila, aparentemente, né? Mas é um crime. É, esse caso aconteceu em Águas Lindas de Goiás e prova, mais uma vez, como vale o investimento em câmeras, né? Você pode não evitar o roubo, mas você pelo menos tem uma prova que ajuda a polícia na prisão do criminoso. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.